Nenhuma roupa é tão reconhecida como uma coisa japonesa quanto o kimono. É sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo de hoje aqui no Descomplicando a Moda. Eu sou Tete Laudaris, estou à frente do Descomplicando a Moda e conto com você para vir comigo. Já se inscreveu no canal? Se inscreva, compartilhe. Já me acompanha no Instagram? Ah, por favor, me segue lá, Tete Laudaris. Ou Descomplicando a Moda Oficial, Descomplicando a Moda no TikTok. Faça parte dessa nossa comunidade, rede. Bora descomplicar? Nenhuma vestimenta é tão japonesa quanto o kimono. Eu trouxe aqui hoje até um kimono japonês, comprado no Japão, para mostrar para vocês uma curiosidade. O kimono é, está meio amarrotadinho, ele é produzido, modelado em retângulos. Se você observar a manga, está dando para ver? É um retângulo, outro retângulo, outro retângulo, um retângulo maior, a faixa interna. O kimono já foi e é ainda o objeto mais revisitado da moda japonesa pelo Ocidente. O Ocidente tem mil leituras de kimono e o kimono mesmo, na história, passou e ainda passa por evoluções que vão desde o uso até a própria modelagem, no sentido se é o corte, se é curto, se é mais comprido, mais tecido, menos tecido. Fato é que esse kimono que nós conhecemos hoje, ele era, na realidade, usado na parte interna. No passado, uau, aliás, esse aqui é um bom disso, olha, está vendo esse aqui que é bem pesadão? Esse era o kimono externo, por dentro dele, vestia-se um kimono como esse que eu mostrei, o mais leve, que é a ideia que a gente sempre faz do kimono hoje em dia, é ou não é? Esse mais leve seria o que? Seda? Pode ser seda, esse aqui é em algodão, pode ser em aizomê, um tecido que a gente vai conversar ainda em outro momento, e pode ser também o mais leve nesses dois, ou em algodão, ou em aizomê, ou em seda. Detalhes em seda. Kimono, que significa vestir, que vem da palavra wahuku, wahuku, japonês, ruku, clove, tecido, para vestir. E mono, que é coisa, ou seja, kimono, coisa, para vestir. Fez sentido? Bacana isso, né? Claro que vocês sabem, eu formada em letras, eu viajo nessas coisas todas, porque existem hoje em dia mais de dez tipos de kimono. Um kimono, ele pode sinalizar se você é casada, se você é solteira, ele pode ser apropriado para uma festa formal. Olha, por exemplo, cada um tem seu nome. O kurutomessode é para mulheres casadas o vestirem em eventos de família. Já o irutomessode, ele é para ser vestido em casamento de amigos. Cada kimono vai ter a sua função. O rumongui, ele é vestido de festa. Olha só que interessante. E o yukata, ele é casual para o verão. Mas quando chega no mofuku, a mohuku, que se fala, ele é de funeral. Então, cada um vai ter a sua função. Antigamente, o kossodê, que era o de baixo, era sobreposto pelo o kossodê. Hoje, a gente só usa o kossodê. Que lá nos anos 20, que foram épocas assim de... No mundo inteiro teve essa coisa de rebelião. As mulheres que eram meio revoltadinhas, sabe garotas assim diferentes? Então, aquelas garotas diferentes, elas usavam se casar com... Vestindo o kossodê. Era um horror. É tipo... Viu? Ela casou com o kimono, que voando dentro. Mas isso marcou. E essas mulheres ficaram marcadas como mulheres ousadas. Atrevidas mesmo. O Yoji Yamamoto, a Rei Kawakubo. Vários desses grandes nomes da moda japonesa vão fazer do kimono um molde de partida para várias de suas criações. Beleza? Ficou meio claro? Tem outros nomes também, como Hiromuji, Tsumuji. Vários nomes. A indústria textil japonesa é reconhecida mundialmente como uma indústria muito meticulosa, delicada e refinada quando a gente fala de estampas. Portanto, a estampa vai ser sempre muito privilegiada na hora de criar, na criação dos kimonos. Como assim uma estampa? A gente também sabe que os japoneses trabalham muito com essa questão da simbologia e os simbolismos. Ou seja, eles vão fazer... Espera aí só um minutinho que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui, vê. Esse daqui em especial, a gente tem muito pavão. Está vendo esse pavão? O pavão vai ser símbolo de sorte. E aí, isso vai, assim, isso vai sempre permear a silhueta, que quando a gente pensa também nessa silhueta formada pela cintura marcada, é a silhueta japonesa, a silhueta do kimono. O kimono, ele traz uma proteção e não uma revelação. Isso também vai ser um ponto de contraste da visão do vestuário pelo oriental em comparação ao, em contraste ao ocidental. As técnicas de tear que a gente vê muito presente na cultura japonesa vão transmitir exatamente toda essa história material e cultural e dessa sociedade, da sociedade japonesa. Repensar o kimono é um exercício muito comum na moda ocidental e a gente pode dizer que ela se resume a trazer o japonês, aquilo que é japonês, para o espaço contemporâneo. Ou seja, a influência da arte, do design de outra cultura dentro de um espaço contemporâneo. Então, isso é apropriação cultural? Até hoje, a gente, pelas várias classificações e categorias e modelos, a gente facilmente consegue ver e dizer ah, isso foi uma interpretação, que é diferente de querer ser aquilo que não é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, evidentemente, todo aquele kimono que a gente produzir aqui no mundo ocidental vai ser diferente da proposta inicial. E, além do que, como eu expliquei, a peça é uma peça milenar. Ela também está em evolução. Ela também já passou por evolução. Ela nasce como a gente usava. A gente não usava anágua e uma roupa. Ela nasce assim também. Originalmente, o kimono pertencia à alta elite social. Ou seja, não era todo mundo que vestia o kimono. Então, aos poucos, ao longo dos séculos, ele foi se popularizando. Vestir um kimono, para certas ocasiões, e da forma correta, não é a coisa mais fácil do mundo. Se formos querer vestir da forma tradicional, como eu estava mencionando. Como assim? Bom, vocês viram que tem só para começar uma faixa interna, que é, geralmente, do mesmo tom e do mesmo tecido do kimono. Para esse aqui é o mais simples, tá, gente? Essa aqui é em seda. Ele já, ao longo dos anos, ele já ficou muito mais maleável do que era. Essa parte aqui é dura. Essa parte, você vai e volta, e aí você tem o nó apropriado para dar. O laço, que pode ser de uma laçada só, tem vários segredos. E para isso, no Japão, quando você precisa ir a uma cerimônia formal, e você quer se vestir de kimono, mesmo para os japoneses, existem pessoas profissionais formados em justamente vestir, vestidores de kimonos, formados em lhe vestir da forma apropriada. Porque, se a gente lembrar, os braços ficam até, de certa forma, bem livres. enquanto o resto do corpo fica mais constrito. Porque o andar também lento conversa com os passos curtos, conversam com a filosofia e com a cultura dessa sociedade. eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa pincelada de moda. Um beijo. Segue a gente. com a cultura